A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu morrer Eu quero ter um filho de Deus Uma filhão mágica A CIDADE NO BRASIL Simbora! Fulvão! Fala com a CIDADE NO BRASIL Simbora não segue de casa não Eu tô aqui sim, deixa ele entrar. Amor, eu quero que eu peguei com ela. Eu não sei. Eu queria botar ela no meu corpo a mais uma vez. Não quero essa ladainha aqui na minha porta, não. A gente pensa lá logo. Maninho, ela só quer o corpo. Porra que porra. Não aprende, não? Já consegui te avisar pra tudo se meter onde ir na chamada, porra. Maninho, olha como é que tá essa mãe. Só dessa vez. Caralho, Ivana. Aí menor, manda o anjo providenciar o corpo e ele vê um pouco pra sair pra coroa. Ivana, é? Tá com ele. Maninho, maninho, maninho. Caralho, acorda filho da puta. Maninho, olha o seguinte. Vou te dar o papo reto. Os anjos provadinhos pela principal, pela rua 3, pelo caralho, maninho. Maninho, acorda e vaza daí, meu irmão. Vaza agora. Caralho, maninho. Liga esse telefone, porra. Joga na casa postal. Os fugueteiros vão soltar o fogo, maninho. Maninho, vaza daí agora. Desculpa esse recado e vaza daí agora. É papo reto. Dá um toque, dá um toque. Se liga. Atividade, maninho. Atividade, porra. Vaza daí, meu irmão. O que? Vaza lá na casa. Vaza agora. Desculpa, maninho. Está lá. Vai rápido. Corre. Vai, corre. Vai, corre. Sai fora agora, vai para casa. Pinha. Vaza, minha gente. Enra, Kate. Vaza. Tive para fora. Padrinho, tomou o patinho de polícia, Padrinho. Pelo amor de Deus, Padrinho. Sai daqui, eles estão aqui, não tem o pé. Suvaná, vou mandar alguém vim te tirar daqui, tá ouvindo? Kate, tu viu o anjo? Você foi a última vez que eu vi? Estava perto da minha casa. E aí o 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